Bem-vindos ao meu canal de vídeos sobre direito de família e sucessões. O tema de hoje é sobre pensão alimentícia para criança e adolescente. Se você preferir assistir a íntegra desse vídeo com todas as perguntas e respostas sobre pensão alimentícia, o link de acesso está disponível na descrição do vídeo. Vamos às perguntas. O que é pensão alimentícia para ajudar e amparar a criança e o adolescente? A pensão alimentícia é uma modalidade de assistência imposta pela lei fundada na relação de parentesco entre o genitor e o filho. A pensão alimentícia engloba tudo o que é necessário à subsistência da criança ou do adolescente, inclusive o lazer. Isso mesmo que você ouviu. As despesas com lazer entram no cálculo da pensão alimentícia. A ideia é que seja fixado um valor ideal de pensão alimentícia que assegure à criança ou adolescente a sobrevivência digna com a manutenção de sua condição social e moral. Basicamente, a pensão alimentícia consiste em prestações periódicas pagas normalmente em dinheiro por um dos genitores em favor do filho. Também é possível que esse pagamento em dinheiro seja convertido em pagamento direto de determinadas contas ou serviços, como por exemplo, o pagamento da mensalidade escolar do filho, o pagamento do plano de saúde da filha, o pagamento do plano odontológico e assim por diante. Além disso, a pensão alimentícia também pode ser paga por meio da entrega da própria coisa que seria comprada com o dinheiro proveniente da pensão alimentícia, como por exemplo, a entrega de uma cesta básica. Enfim, em vez de entregar o dinheiro, entrega a cesta básica para crianças. A forma de pagamento da pensão alimentícia pode ser mesclada, ou seja, pode ser ajustado o pagamento de uma determinada quantia em dinheiro mais o pagamento direto de uma determinada conta ou serviço. Por exemplo, o pagamento em dinheiro correspondente a 20% do salário do pai mais o pagamento do plano de saúde ou odontológico, colocando o filho como dependente do pai. Em resumo, a pensão alimentícia é uma modalidade de assistência no qual um dos genitores é obrigado judicialmente a pagar periodicamente uma quantia em dinheiro ou pagar uma determinada conta ou serviço ou entregar a própria coisa que seria comprada com o dinheiro proveniente da pensão, para que o filho tenha condições de viver dignamente e todos os seus direitos fundamentais sejam respeitados.